A série X de Mega Man carrega várias coisas memoráveis pra nós e Mega Man X2 é um jogo épico e um dos motivos é terem os bosses ou os Mavericks bem insanos de da hora e hoje nesse vídeo você vai descobrir os nomes originais dos bosses de Mega Man X2 vão descobrir seus nomes traduzidos, origem dos nomes e quais animais foram baseados eu já fiz um sobre os bosses de Mega Man X1, confira no card ou na playlist do canal que contém cada jogo de Mega Man nela antes de começarmos o vídeo, já deixa o seu mega like e a sua bosta inscrição aí e também o slide no sininho para receber toda a notificação aqui do canal eu sou o Monty Man e sejam bem-vindos ao maior banco de dados e informações de tudo sobre Mega Man e conto com vocês conseguirem fazer eu, Monty Man, se tornar o maior canal de Mega Man do Youtube vou falar dos bosses do game pela ordem de fraqueza e um deles deixarei por último que possui curiosidades bem interessantes sobre seu design e tudo mais começaremos com Flame Stag traduzido fica Veado de Chambas não muda quase nada comparado a versão que já conhecemos só uma ênfase para dizer que ele é um veado ó, não é o que você está pensando pare de ter mente suja não é ó, ó, ó o animal existe um animal chamado veado ok? São Paulo Bubble Crab Bubble Crab ou Caranguejo de Bolhas tem seu nome original como Bubburi Curaburus sendo Burburi Crabilus traduzido como Caranguejo Espumante curioso sobre Bubble Crab é que os caranguejos tem uma mania tem uma mania de soltar espumas ou melhor excreção de urina tá aí uma curiosidade bizarra pra vocês sobre esse boss icônico Will Gator ou então Ruiro Adi Gates simplificando fica Will Adi Gates todos podem ser traduzidos para Crocodilo de Rodas mentira na real é Crocodilo Giratório essa é bem bizarra já que não é um Tornado Tonium ou Rainy Tertlodge pra ficar girando mas o seu nome faz sentido porque ele tem um ataque clássico do Psycho Crusher do Mr. Bison ou Bison para os mais íntimos pela ordem de fraqueza seria o Wire Sponge mas esse eu vou deixar por último porque ele possui uma curiosidade bem interessante sobre ele mas ó não se esqueça do seu mega like aí hein PINTIRIN Overdroid Ostris ou Avestruz de Masha ou originalmente conhecido como Sonic Ostrigo sendo Sonic Ostrigo Na real não achei nada sobre esse nome Ostrigo ou algo do tipo mas ainda assim Avestruz Sonic é muito melhor do que Avestruz de Masha Crystal Snail ou então Kurisuta Main Main sendo Crystal Main Main Traduzindo fica Caracol de Cristal mas na versão japonesa fica também como Caracol de Cristal pois o Kuristar é uma forma abreviada para Crystal e esse Main Main é uma outra forma de dizer Katatsumuri ou Main Main que ambos ficam traduzidos como Caracol em japonês Magnacenipid ou Magni Hyakuriga sendo Magni Hyakulerger Traduzindo fica Centopeia Magnética e na versão japonesa a tradução também é Centopeia Magnética pois o Magni é uma abreviação para a palavra Magnet e o Hyakuriga de acordo os produtores do game decidiram deixar o nome assim já que acreditaram que as crianças não saberiam a palavra Centopeia em japonês e por isso deixaram Hyakuleger onde só a palavra Hyaku significa o número 100 e Lager seriam sobre algo com muitas pernas ficando 100 pernas 100 comentários depois disso é o penúltimo da lista fica para Morphe Moth ou então Metamoro Mussuminoso deixando esse segundo nome no inglês para Metamor Moth Minos parece ter nomes de magia do Harry Potter traduzindo fica Mariposa Metamorfa e não se tem muitas informações sobre ele e seu nome japonês fica de certa forma científico e até mais chique até é por fim chegamos no War Sponge ou então Waya Hichamaru deixando essa palavra em inglês para Wire Hichamaru traduzindo seu nome fica como esponja de cabos sim você deve estar pensando que se trata de uma esponja normal mas na verdade vem de um animal chamado esponja d'água também conhecido como filó porífera são animais que vivem somente debaixo dos mares se destacam bastante com seus poros e a palavra Hichamaru vem de uma planta chamada Dufa Dufa ou Perculata é o nome botânico da Boxinha do Norte ou Cabacinha enfim uma planta medicinal usada popularmente no tratamento das rinites e rinocinunites na Europa e nos Estados Unidos está em medicamentos oeopáticos mas esponja de capos fica melhor ou você prefere lufa de capos esse foi o vídeo sobre os nomes originais dos bosses de Mega Man X2 claro que planejo trazer os outros jogos da franquia X se você gostou do vídeo já deixa o seu mega like se você for novo aqui no canal não esqueça de deixar também sua bosta inscrição e um slide no sininho para receber todas as notificações aqui do canal lembre-se aqui também vai estar na descrição ou principalmente na página inicial do canal o meu Instagram basta me seguir lá para ficar sabendo sobre alguns projetos que eu eu espalho algumas dicas lá no Instagram sobre dicas de próximos vídeos que vai ter no canal e tudo mais muito obrigado por ter assistido até aqui não esqueça que todo dia às 18 horas aqui no canal tem a votação dos Robot Masters mais zoados votem e coloque toda a sua sinceridade que foram votados ou menos votados de acordo dos inscritos aqui no canal como os mais zoados comente aqui embaixo o que você achou do vídeo qual dos nomes você mais gostou e tudo mais e compartilhe para todos saberem sobre essas diferenças dos nomes e curiosidades eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido and let's rock